Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo E pra galera que está fazendo uma review do mod do Toomine Eats, galera, sim O novo mod do Toomine Eats, beleza? Que esse Toomine Eats ele vê um pouco de diferença, galera Ele não é mais em .js, ele é em APK Vocês vão, vou estar deixando aqui na descrição direto pra Play Store, beleza? Vocês vão lá direto na Play Store e baixem o mod Aqui galera, baixando o mod, vocês só reinicerem o celular E vocês vão entrar no Backlash e já vai estar com o mod já instalado Galera, esse mod é um pouco diferente, beleza? Já veio um pouco diferente, virtualizado Esse M aqui galera, não vai funcionar mais, beleza? Ele tá aqui só de enfeite Porque ele vai estar dentro do inventário Vamos abrir aqui o inventário Aqui ó, ele vai estar dentro do inventário Você vê aqui no baú, tipo, aqui tá, você pode ver sua skin E ele, olha só que da hora galera O skin acompanha com a cabeça aqui, sem malícia Aqui, tipo, os movimentos da tela E ele vai que nem de PC, é um golzinho Galera, todos os desenvolvedores de MCP podiam fazer Os caras aqui fazem o mod e tá fazendo isso Nossa velho, muito bom mesmo Aqui galera, pra você mudar o modo de ser criativo pro survival Simples, aqui é o basicão de tudo Deixa eu ver aqui mais Aqui eu vou mudar o mundo, a dimensão Aqui é pra voar Aqui é no clip, que eu não sei direito Aqui é, é, kill é matar Hell set, sei lá o que E aqui é o tempo galera Tipo, eu quero que o tempo vá no último Acho que fica de noite o tempo Acho que ficou de noite, é Ficou de noite, tá vendo? Olha lá Aqui, vamos entrar de novo aqui E vamos deixar de dia, beleza? Aqui, vai estar de dia É, vai estar de dia já Aqui é o stop time pra poder parar o tempo Desabital, aqui Weaver, que acho que é É chuva Deixa eu ver se é chuva É chuva Aqui é chuva fraca E a outra é de ser chuva forte, beleza? Deve estar chuva fraco E aqui, você vai e coloca a chuva mais forte Tipo, vou colocar lá no último, por exemplo A chuva vai cair mais forte Já vai ficar a chuva de raio Aqui ó, tá vendo? Galera, mano O mod tá muito, mas muito épico O mod do novo Tumainix, velho Tá muita coisa legal Muita coisa legal mesmo, velho É, aqui é as poções, beleza? Aqui, as poções Aqui é os spawns dos mobs Etc, etc e tal, beleza? Olha só, é épico mesmo, velho Muito épico mesmo Aqui acho que aqui pra adicionar É, skin Não sei se não vou apertar agora Senão vai bugar a gravação aqui Não quero começar de novo Eu já tô gravando isso aqui de novo Isso aqui é a segunda gravação E aqui é o normal, beleza? Vou dar pra você procurar algum item Deixa eu ver Deixa eu tentar procurar aqui Algum item, beleza? Vamos procurar algum item Item Vou colocar aqui É, bloco Porque É, sei lá Ah, se não aparecer Eu vou desistir A tecla Ah, não desisto Desisto Vai você vir aqui pra procurar Você vem aqui em cima Colocar o nome da coisa Que você procurar E você já faz uma pesquisa Rápido Agora que apareceu, né? Deca desgraçada Então É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Beleza? O mod vai tá direto pra download Na descrição do vídeo Lá no Google Play Pra vocês fazerem esse negócio Vocês tem que ter o Block Launch instalado Nessa área tem o Block Launch Beleza? E que que é isso aqui? Eita, tem um esqueleto ali Calma aí Ah, um esqueleto Tá pegando fogo, bicho Então Vocês precisam tá com o Block Launch instalado E quando vocês baixarem Vocês reiniciam o celular E entra aqui de boa Que já vai tá pegando o Tomine Eitas Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreva E até a próxima, galera Fui